E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do Hub, tecnologia e negócios, e no vídeo de hoje, eu quero ensinar pra vocês, onde tem um bom curso de Linux, de graça. Não só de Linux, de lógica de programação também, mas primeiro vamos falar de Linux, tá? Que essa vai ser a chamada do vídeo. Pessoal, não deixe de se inscrever nos nossos canais, nós, e também temos o canal Turma de TI, Hub, tecnologia e negócios, Turma de TI. Como o Turma de TI tá flopado, então eu tô querendo recomeçar focado mais em tecnologia aqui no Hub. Lá na Turma de TI eu coloquei vários conteúdos de outras áreas, como finanças públicas, um pouco de investimentos e tal. E o canal acabou sendo um canal de 13 mil inscritos, mas com pouca visualização. Tá difícil de retomar, então eu quero começar um canal do zero, só focado em tecnologia. E também um pouquinho de negócios, mas com uma vertente mais tecnologia. Pessoal, a gente também tem o grupo do Facebook, a gente tem a página do Facebook, lá vocês vão poder ter acesso direto, tirar dúvidas, ver conteúdos desses canais, de outros canais. Dá uma olhada, conteúdo bem completo, tá bom? A gente deixa tudo aqui, ó, vem no sobre aqui, que você vai achar. Se não for aqui no sobre, aqui na Turma de TI, você vai achar, tá? Aqui na Turma de TI você vai achar, tá? O grupo do Facebook, tá? Tem o Twitter lá que eu não uso também, mas o grupo do Facebook, além do grupo, a página. E a gente também tem um blogzinho, que seria legal vocês verem lá do parceiro, o blog da Matemática Financeira, você vai aprender bastante coisa. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Pra quem não conhece, eu já fiz um vídeo falando sobre escolas de informática, que você pode fazer bons cursos, inclusive online. Hoje em dia tá muito na moda a Lura e várias outras, a Dunk Code, etc e tal, mas a Lura é a campeã, tanto que ela comprou até a FIA aí. Mas, pessoal, lá atrás, vocês agora estão começando agora de 2, 3 anos, 5 anos pra cá, 8 anos pra cá. Quem já tá há 12, 15 anos no mercado, sabe que existia a For Linux. For Linux tá desde 2002 no mercado, trazendo pra vocês programação, gerenciamento de rede, tudo nas linguagens do open source, tá? Tudo no open source. Então, você tem uma série de cursos bons, tem uma série de cursos bons aqui, de lógica de programação e de outras coisas. Se esse vídeo der legal, der visualização legal aqui na turma de TI, eu trago pra vocês mais. Mas procurem os vídeos, os cursos de Linux. Em Linux, você vai encontrar uma série de cursos, tá? E alguns deles, de graça, tá? Ó, como o Linux Fundamentals e o Linux Essentials, tá? O Linux Fundamentals e o Linux Essentials, tá? Aí, aqui, você vai ter outros que são sob demanda. Você vai ter alguns offline e online. Você vai ter alguns, né? Que você vai ter que acabar. Eles vão só dar presencialmente. Mas, alguns outros, você consegue, ó. Auditoria de logs. Pessoal, eu já mexi com o Linux lá atrás, conectiva, mas faz muito tempo. Eu tô cru e enferrujado de Linux. Então, eu optei por dois cursos. O Fundamentals e o Essentials. E aí, eu cliquei no Fundamentals. Esses cursos aqui, caras, eu já pesquisei nas antigas. Nas antigas, era R$ 900. Aí, você vem em curso gratuito, matricule-se. Você vai preencher com seus dados e vai enviar. Depois disso, ele vai falar que a sua matrícula tá ok. E vai falar pra você baixar o aplicativo da For Linux na Play Store. Pessoal, acho que não tem muito... Salve, rapaziada. Beleza, eu quero trazer pra vocês uma dica muito legal pra você ter um dinheirinho extra, uma rendinha extra e sem ter que gastar pra ter isso. Pessoal, a Melios é um serviço de cashback onde você consegue ter o cashback de acordo com a promoção e de acordo com a porcentagem que tá aqui na página principal deles. Após um cadastro muito fácil, deixa seus dados, suas contas, tudo certinho, tudo seguro, você tem aqui uma série de lojas pra você poder comprar. E cada loja você vai ter esse cashback conforme tá aqui. Além disso, ela tem cupons de descontos e algumas lojas, as lojas às vezes de médio porte, você tem o cashback e o cupom de desconto. Então, é muito legal. Eu tenho vários cashbacks da Amazon que eu tenho feito compras sucessivas na Amazon e sempre aproveitando o cashback. E lembrando que tem dias que isso aqui muda. De repente, vem pra cá, a Amazon tá com 10%, a Nike tá com 10%, 12%, o Magalu com 10%. Ó, como vocês estão vendo, o Centauro com 8%. A Insider, que eu falo muito nos meus canais, também costuma ter preço bom, o Netshoes com 10%. Ou seja, tu vai comprar aquilo que tu quer e ainda vai ter 10%, independente do cartão. O cartão você pode entrar na fila pra conseguir e ainda ter mais cashback. Mas é só que suas compras já vão te render um bom cashback. E se você clicar agora no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, além de ter todo o cashback, você vai ganhar 5 reais no ato. E uma vez que você tá cadastrado, você cria seus links pra você também ganhar uma porcentagem com cada novo cliente que você coloca na Amelius. Espero que vocês gostem, não precisa gastar nenhum real e você já vai ter cashback nas suas compras rapidinho. Pessoal, acho que não tem muito mistério. Você pode vir tanto pelo Google e na Play Store quanto direto no seu celular. abaixa o aplicativo, baixa o aplicativo no teu celular, tá? Procura lá o aplicativo da For Linux na Play Store. Baixa ele pro teu celular. Lá você termina de fazer o cadastro, tá? 4 Linux. Lá você termina de fazer o cadastro. Vê se é o original, tudo certinho. Baixou, baixou no teu celular. Se cadastra, pode colocar o mesmo e-mail que você colocou ali. Cria teu login, tua senha, beleza. Baixa esses cursos, tudo que te é gratuito. Se inscreve, se matricula em todos. Eles vão te dar mais ou menos até fevereiro de 2023 pra terminar esses cursos. Aí ele vai falar assim, ó, agora você tem que acessar o AIA da For Linux. Aí eu procurei, procurei, procurei no site e não achei. Beleza. Google de novo, AIA 4 Linux. O AIA 4 Linux é tipo o Moodle deles ou o Blackboard, você que já fez faculdade aí. online. Aí você coloca os seus dados e acessa. Aí você vai ter lá um gerenciamento de controle de cursos. E você vai clicando no seu curso e vai fazendo, tá? O curso é bem legal. O de Linux Fundamentals e o Linux Essentials. Vai servir pra vocês já terem uma boa introdução ao mundo Linux. E aí depois, meus brothers, você vai correr atrás de ou você mesmo. Ou você mesmo desenvolver o seu conteúdo, correr atrás de outras escolas, ou terminar os cursos na For Linux. E continuar a fazer os pagos lá, que dá pra fazer online ou presencial se você for de São Paulo, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Dica que ninguém tá dando hoje a modinha. Falar de Alura, de outras escolas que geralmente patrocinam canais e tal. Mas aqui no canal a gente não é patrocinado em nenhum dos nossos canais. A gente tá trazendo pra vocês o conteúdo que a gente considera o melhor. Eu já fui muito nesses cursos de Linux Fundamentals e Essentials. Que tava caro, o próprio professor fala que já pagou esses cursos básicos da For Linux. E agora ele tá liberando acesso a For Linux de graça. Então façam, vai valer muito a pena pra vocês. E aí depois é aprimorar o conteúdo por cursos, por outras escolas, pela própria For Linux ou por leitura de livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma dica muito legal. Vale a tua moral, o teu like, a tua inscrição. Que aí depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um aprofundamento, mostrar um pouco do conteúdo. E mostrar pra vocês os outros cursos de lógica de programação gratuitos. Valeu, falou. É hub, é TI e até a próxima. Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store. As melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia. Também visando melhorias pro meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos. Todas com preço bom, materiais de qualidade. Pro seu exercício, pro seu dia-a-dia, pra sua meia, sua cueca. Tudo. Seja voltado pro esporte, seja voltado pro dia-a-dia. Com tecnologia de transpiração melhor. É a que é melhor. Você não tem micróbio, não tem bactéria. O suor sai mais rápido. O suvaco não fica com pizza. E usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto. E se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera. Não deixa você ajudar os nossos canais e fortalece a parceria pra eu trazer mais vídeos no canal. Valeu!